rapaziada, tem alguns vídeos aqui no meu celular, que foi gravado do outro celular, queria agradecer a todo mundo que está acompanhando, todo mundo que está junto, fidelizando o like, tem vários vídeos aqui, e eu vou postando, queria só fidelizar, tô felizão, você viu o vídeo anterior aí, o Bruno com um brisadelo, eu dei para o Muralha, feliz, é o resumo de todo esse projeto Nordeste, a gente veio para o Nordeste às vezes para tentar expandir o canal, e acabou dando certo, sendo feliz, então queria agradecer a todo mundo que está junto, vou deixar alguns recados aí, segundo link da descrição, o canal da Mansão Nordestina, primeiro link da descrição, galera, ajuda o nosso canal a crescer, todos os nossos influenciadores aí ganharam, eu diria o TikTok, não chegaram com nada, mas aí, macho, então fideliza o nosso canal, fideliza o TikTok do link da Mansão Maroma, primeiro link da descrição, baixe por ele, e se você compartilhar, você consegue ganhar uma verba. Quanto você ganhou do TikTok? No TikTok eu fiz 5 mil reais. Por que você não ganhou nada? Você não ganhou nada? De você. De mim? É. Tem que dar, pai. É, né? Atribuir, 30%, calcula aí desconto de salário, macho. Não, não acha? Sem erro, pai, comigo não tem. Quantos valores você viu aí? Eu já vi pessoas na Hype com 80 mil. Na Maromba. Na Maromba, na Maromba não tive muito acesso, porque eu estava na Hype mesmo. Na Hype, digamos que dá uns 200 mil aí. Mas até aí é macho, então fideliza o nosso, galera. E se você divulgar, só de baixar já ganha alguma coisa? Só de baixar. A pessoa, tipo assim, abaixando o seu link, a pessoa já vai ganhar 5,5 ou pode chegar até 20 anos. Se você compartilhar, primeiro link da descrição do TikTok, segundo link da Mansão Nordestina. Fideliza o meu like? Aí é frieza com a pergunta aí. Olha aí, o quê? Dos 30%. Ah, é. A gente tá ligando que não vai ser pra você até o fim, né? É macho, tudo junto. O que você tá fazendo? Tirando sutiã, gente. Pra quê? Porque eu quero dar. É o quê? Eu quero dar. O que foi, cremosinha? Meu Deus. Maria do céu, o que você tá fazendo, Maria? Cuidado, Elisa, não vem muito pra trás, não. Que mulher é essa? Mas me batei! Não, me batei! Me batei dessa ponta. Agora vai fazer um filme. Vai, meu Jesus. Que nota você dá, pai? De 0 a 10 pra ela. Mil. Mil e pouco. Olha, por um filme, né? Eita, Jesus. Cadê a sua chanela, pai? Tá aqui, ó. Está cheiroso. Uma delicinha, ó. Eita, o gorão. Pô, você é o Dardo, pra você botar no quadro. Mas é o seguinte, pai. Elisa comentou comigo que gosta de 3 horas sem tirar de dentro. Não, não é isso, gente. Tá aí com uma miséria. Não, é uma hora. É um poço? É o quê? É um poço? Uma hora e meia. Uma hora e meia, pai. Tá fascado aí. Em uma hora e meia dá pra fazer... Entre uma hora e uma hora e meia, acho que... Não, em uma hora e meia dá pra fazer... Dá pra fazer três vezes, né? Você aguenta? Três gozadinhas, tá bom. Não, mas é uma só, né? Minha hora cada... Não, peraí, não. O importante é passar uma hora e meia. Independente de quantas gozadas for. Se o cara gozar mais vezes, tudo, é que tem sinal que o negócio tá bom. É correto? É. O que você acha, Elisa? Não, assim, pode ser 40 minutos, uma hora ou uma hora e meia de estorona. Analisa o glúteo dela, pai. Cadê? A textura. Eu tô com pente de fora. Tá, eu só vou olhar a reação dele. Tem mais um beijinho aqui, né? Posso tocar? Tem uma mão não, Elisa? Parece um monstro, a boca aí, ó, não. Eita, pai. Parece um dog malvado. Tem uma barboleta aqui, né? Uma barboleta. Tem. Isso era pra fazer um coqueiro nas costas. Um coqueiro? Sim. Eu vou dar uma soma. Tô brincando, pelo amor de Deus. Posso tocar? Tem uma mão não? Tem boca não? Não. Olha, bem gostosinho. Eu tô segurando. Ei, Jesus Cristo. Quantas pessoas já erram moleque por aqui e essas costas dela. Eita, pai. Hoje você vai dormir bem. Eu já não sei mais o que fazer, não. Na vida, não. Tô com você. E um negócio desse. Você sabe quando tem estrutura óssea, sanguínea, saudável, pra aguentar um negócio desse. Óbvio, tá aqui pra enrolar, tem que desenrolar, né? E aí, pai? Desenrolou isso? O que que você analisa o shape dela de 0 a 10? Realmente, como é que o cara não dá... Como é que o cara... Se ainda tá com 0 a 10, pode acontecer 0 a 1 milhão. Caraca, subiu de 300 quilômetros só pra ver a Elisa. Eu tava pesquisando aqui. Acho que até no histórico se botava isso. E aí, Elisa, o que que você acha que vai dar hoje? Vai dar... Cheques. Eita, pai. Eu vou... Menina, vamos deixar eles aí em paz? Vamos ver o que eu tenho aqui. Vamos. Vamos deixar eles aí. Que é o hotel. Que é o hotel, pai. A promessa é o hotel, né? Todo mundo lá vai ter mais privacidade. Você que se vira, pai. Se vira com ela. Tamo junto. Falou. Sim. Saiu, ele apagou ali uma coisa. Boa lá, o que ela fez? Matou? Que isso aí? É isso aí, rapaziada. Até desculpa aí que eu tava no cremozinho, mano. Desenrola a mulher, pai. Vai dormir com ela hoje. Ai, sério. Os caras tão no fio, pai. É que igual naquele dia, né? Que ele tava lá no fio com ela, a lourinha, ele subiu... Não foi? Mostrou a tora. Mostrou a tora pra ele. Hã? Mostrou a tora pra ele? Hã? Hã, hã, hã. E sabe qual nota que ela deu? Dez. Falou que é muito boa. Então é morta. E você, não vai não lá? Eu não. Só que aqui, eu duvido que o cremosinho aguente uma hora e meia com essa mulher. Ah. Elisa chamou pra dormir comigo hoje. Sabe o que eu falei? O quê? Sabe o que eu falei? O quê? Sabe o que eu falei? Vamos. Sabe o que eu falei? Que não. Por quê? Não sei. Por quê? Fala. Não sei? O que você queria ouvir? Que não. Por quê? Toda vida tu deixa a Nara assim. Ó. Eu fugi, Nara. Sempre foge, né, Nara? Sempre foge. Amiga, amiga. Não acredito nele. Amiga. Deixa eu ver como tá o tatuagem. Então, vamos lá. Caraca. Tá ficando legal? Tá, tá ficando bom. Olha isso, rapazada. Tô fazendo tatuagem aí, pesada. Bora continuar. Por que que veio esse nome do Insta, cara? Freak Boy Art. Quando eu morei no Japão, eu fiquei num estúdio lá, em América Morá, que chamava Freak. Daí, quando eu voltei pra cá, colocando piercing, eu coloquei Freak Boy Art aqui no Brasil. É isso, galera. Acompanha lá, Fideliza, tamo junto, é nóis. Tchau. Tá ficando legal? Tchau. Tá ficando legal? Tchau.